Os trabalhadores e trabalhadoras que também são povo brasileiro Bota a bandeira pra cima eu quero ver, mais alto eu quero ver E isso é sim, e aos poucos a caminhada sai da BRF Sadia E vai em direção ao centro de Chapecó no dia nacional de modernização e luta do povo brasileiro Viva o povo brasileiro! Viva o povo brasileiro!